E quase 8 milhões de brasileiros recebem hoje a ajuda de 600 reais do auxílio emergencial. A repórter Márcia Fernandes conta pra gente quem faz parte dessa lista. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, recebem hoje, nesta segunda-feira, os trabalhadores que estão no Cadastro Único e também aqueles que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo, receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e nasceram nos meses de setembro e de outubro. Ao todo, são 5 milhões e 200 mil pessoas neste grupo que vão receber nesta segunda-feira. Também recebem hoje os beneficiários do Bolsa Família, com início final 6. Ao todo, são 1 milhão e 900 mil pessoas e ainda mais 700 mil trabalhadores do novo lote que foram contemplados agora para receber esse auxílio emergencial. Esse benefício eles vão receber aqueles que nasceram no mês de agosto. Olha, e as agências da Caixa Econômica Federal funcionaram no último sábado para atender esses novos beneficiários que receberam esse auxílio e também aqueles que ainda estavam no último grupo. Vamos ver na reportagem de Daniele Popozzi. 901 agências da Caixa em todo o país abriram as portas no último sábado para fazer o pagamento do auxílio emergencial concedido pelo governo. Foram feitos 2 milhões e 100 mil pagamentos e mais de 5 milhões de depósitos. Receberam o auxílio trabalhadores informais, microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos e pessoas desempregadas. Agora, já são mais de 55 milhões de brasileiros com acesso às duas parcelas do auxílio, 35 milhões só na última semana. O total pago pela Caixa chega a 60 bilhões de reais em auxílio emergencial. De acordo com o presidente da Caixa, até terça-feira será concluída a liberação do dinheiro referente à segunda parcela do auxílio emergencial. E desta segunda-feira até sexta serão feitos os pagamentos para quem nasceu entre agosto e dezembro. Já o cronograma de pagamentos do Bolsa Família não tem alteração e segue o calendário normal. O Bolsa Família, o calendário do Bolsa Família é o mesmo. Você pode sacar em dinheiro os 10 últimos dias do mês. Segunda-feira, nis seis, até a sexta, nis dez, saques em dinheiro. E até a sexta, na sexta. Obrigado.